Bota pra atorar, Temizão, na guitarrinha eletrônica Um abraço aí pra minha amiga Chile, cabeleleiros, estourou papai Alô, cintureiros BR de todo o Brasil Tô chegando, tô chegando Ao vivo, ao vivo, vem meu pica-pau, chama É eu mesmo É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio E manhã cediu, ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau picou a punta do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E o solinho da guitarra vai tocar gostoso É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio E manhã cediu, ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau picou a punta do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio Manda mais uma!